Essa pequena e faminta felina estava procurando por comida E acabou se intermetendo em uma missão secreta Mas o que quase causou seu fim Mas ela foi salva por um espião E acabou adotando E agora ela vai conhecer a secreta vida de um espião Ei, me ajuda com a minha missão Deixando seu like e comentando minha oção Vem cá, passarinho Finalmente eu vou te pegar Eu acho que começou a chover Ai, eu tô morrendo de fome E a chuva espada, passarinho Será que eu vou conseguir comida de alguma forma hoje? Eu não quero dormir sem comer Muito ruim da pesadelo Tá, pensa, minha Pensa Eu odeio molhar o meu pé Olha ali Será que aquilo ali é um banco? Eu não tenho certeza Eu ainda não aprendi a ler, né? Eu odeio faltando muita aula É por isso que eu sou um pouco burra Será que lá dentro tem comida? Uh, uh, eu posso pedir para eles me darem comida Uh, eu espero que eu consiga o peixe delicioso Ah, será que continua por aqui? Ah, isso aqui tá bem quente, né? Mas se for pra conseguir um peixe, vale a pena Vamos porra, Leca Não pode ser tão difícil de roubar esse diamante Ah, então tem que passar por esse laser, então Ai, pessoal, tudo bom com vocês? Vocês também vieram e procuram o lanche, né? Quem é essa criança? Eu não tenho ideia Mas ela ativou o sistema de segurança Ai, quer saber? Eu tenho a minha ideia do que tá acontecendo aqui Mas eu acho que é melhor pegar isso aqui e fugir, né? Ai, vem, diamante Vem você também Olha aqui, então, né? Oi, pessoal Eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo aqui, né? Isso aqui é um diamante, não é? É melhor fugir e falar pra vocês adeus Adeus Ai, meu Deus Eu tenho que correr Corre, me Corre, corre Ai, onde é que eu fui me meter? Eu só queria comida, mas... Uh, isso aqui deve valer alguma coisa, né? Ah, é melhor correr Corre, me Corre aqui, criança Quem mandou você pegar aquele diamante? Nós estamos a mesmo tentando roubar ele Ah, ah, olha aqui É melhor vocês saírem de trás de mim Pensa, Miau Pensa Uh, tem uma montanha ali Corra para os coelhinos É a melhor palavra do mundo, né? Ih, elas não conseguem subir tão rápido igual a mim Elas vão me avançar Eu acho que não tem mais como fugir daqui, né? Ai, pensa, Miau Pensa Estitos felinos Estitos... Uh, eu já sei Eu vou me disfarçar de arbusto Ih, agora elas nunca vão me achar Onde será que ela foi? Será que ela pulou? Ela é só uma criança Com toda certeza Ela pulou E agora o que a gente faz? Eu achei que é melhor eu esperar elas irem embora Apesar que esse arbusto está me dando uma coceira Ai, que vontade de... Eu sou um arbusto Ah, vocês realmente tentaram roubar o diamante, não é? Ah, eu sabia que seguir vocês ia dar bom, viu? E a gente teria conseguido se não fosse pelaquela... Ah, blá, blá, blá Chega de papinho Você não consegue nem falar Mas olha só Então chega de vocês, hein? Já deu a hora de vocês E agora vocês vão voar pra bem longe Estamos demorando de novo Ai, ai, eu sinto que eu já ouvi isso em outro lugar Bom, acho que elas não vão causar problemas por um tempo Então, muito obrigada por me salvar, senhor espião misterioso Como assim salvar? Eu não estou salvando você, não Então, eu estava procurando comida naquele lugar gigante Com cifrão na frente E eu acabei encontrando aquelas duas loucas Ah, e por que elas iriam correr atrás de você se você não fez nada, hein? Ah, que eu acabei pegando diamante delas Eu estava morrendo de fome Ah, calma, calma Você disse diamante? Então você pegou? Eu peguei Ah, o que você acha de vir morar comigo como a minha filha? Eu sou um espião E você parece ser muito boa nisso, pelo visto Ah, peraí Isso quer dizer que eu vou ter comida E é claro que eu aceito Isso é sério mesmo? É claro que é sério Lá em casa você vai ter a comida que você quiser O número de peixes que você quiser Não importa Eu acho que você vai se arrepender mais tarde disso, mas bora lá Então vamos pra casa Então olha só, miauzinha Essa é a sua nova casa Quer dizer, a nossa Ah, ela é tão grande Você pintou ela de rosa só por minha causa? Ah, muito obrigada Ah, é claro que sim Agora ela combina muito mais com seu cabelo Com seus olhos Mas pera, você ainda não viu nada Quer ver o que acontece se eu encostar nessa parede? Ah, é sério que você vai ler um livro? Ler muito chato Ah, encosta logo Vai, eu tô curiosa Mas se for livro eu não vou ler não Ah, calma, calma Você tá falando demais Olha só Agora nós vamos pra nossa base ultra secreta de espião Ah, olha pra isso Tanta coisa legal aqui E é cheia de câmera É, esse é o nosso super computador Que usamos pra descobrir a localização de todos nossos inimigos Ah, é ele roda Roblox Roblox? É um super computador, né? Então eu acho que sim Ai, tá, eu vou jogar Eu vou jogar Ai, 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 eu vou jogar Continuando, né? Aqui temos o lugar onde guardamos nossos aparelhos de espião Ah, que incrível Eu posso usar um deles algum dia Ah, já que você insiste tanto Vamos te enviar pra sua primeira missão Oh, é sério? A minha primeira missão? E depois de só poder jogar Roblox? Ai, isso é demais Ah, Roblox eu vou pensar no seu caso Mas olha só Você vai ter que se filtrar Na base daquelas duas más pessoas Que estavam tentando roubar o diamante E colocar esse pendrive no computador Da base secreta delas Você acha que você é capaz? Mas como eu vou achar essa base delas? Deve ser perto de algum instante Ou coisa do tipo Então, toma aqui o seu uniforme de espiã Uuuu Que roupa incrível E ela cabe certinho em mim Bom, agora que você já sabe o que fazer Vamos nessa Bom, agora fala bem baixinho Pra elas não ouvirem a gente Nós vamos deixar você aqui Como se fosse um bebezinho Pra eles cuidarem Aí você entra e completa a missão Tudo bem? Ah, beleza Mas, pera Eu preciso de te fingir Que eu sou um bebê, né? Pode ficar tranquila O traje espião que eu te dei Já te transforma em um bebê É só você ficar aqui parada Tá bom? Agora é com você Eu vou tocar a campainha Toque, toque! Ah, eu achei que ele ia me explicar Alguma coisa, né? Mas pelo visto Eu vou ter que ficar aqui esperando Vila, tem um bebê na nossa porta Tá de brincadeira, né? Tô nada O que a gente faz com esse bebê? A Gugu Dadá Mota ele pra dentro O resto a gente vê depois Entra, bebê Vem Ah, mas a bebê não sabia andar Mas, pera O que quer dizer? Gugu Dadá Gugu Dadá Será que ela tá com fome? O que bebê esconde? Ah, eu não tenho ideia Então vou fazer uma comida Vou tentar fazer alguma coisa ali Tá bom, bebê Fica aqui que eu vou ajudar a Vila, tá bom? Ai, vou, vou ficar aqui Uh, agora que elas estão distraídas Eu vou, né? Só fazer a minha primeira missão Ah, deixa eu ver Espiões são bem óbvios, né? Então eles devem ter colocado Bem na estante de computar, viu? Até que é fácil descobrir Eu sabia que eu sou uma ótima espiã Ah, onde será que o computador tá? Ah, vamos ver Vamos Ai, eles não colocam nenhuma segurança nisso aqui, né? Não tem nem câmera Ai, eu vou completar logo essa missão Eu preciso jogar Roblox Tá, agora é só colocar isso aqui E... Uh, eu vou sair correndo Enquanto eles ainda estão distraídos Ai, tô pegando fogo É melhor sair daqui Eu sabia que a gente não devia ter mexido com o fogão Joga água, Pelu Isso que dá ninguém só ter cozinha Ai, eu acho que a missão tá completa Eu acho que é melhor sair daqui antes que... Ah, ah, que que é isso? É melhor sair correndo daqui Ai, eu acho que isso deu ruim Ah, eu devo ter exagerado um pouco na dose Muito bem, minha filha Eu fiz esse bolo pra comemorar a sua primeira missão E ele é todo seu Ah, é sério Muito obrigado Eu tô... Eu adoro o bolo Tá bom Agora vai lá tirar um soninho Que você deve tá muito cansada Mas olha Tira um soninho lá na nossa base, tá bom? Ah, pode deixar lá na base Ai Que soninho bom Será que hoje o papai deixa jogar Roblox com um bilhete? Eu sequestrei seus pais e levei eles pra montanha Ah, aquelas duas captaram meu pai Ah, mas isso não vai ficar barato não Agora é só descobrir qual montanha eles estão Uh, eu já sei, eu vou usar esse GPS Eu tenho certeza que o papai levou com ele Tá pitando, tá pitando pra lá Ah, isso vai ser divertido Vamos lá Ah, finalmente eu achei vocês É, isso que dá explodir a nossa casa Vamos nos vingar por tudo Desde aquele dia do diamante Leta, prenda ela Ah, não tão rápido Agora você me vê E agora Ah Vou tentar adivinhar quem é vilu agora 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 Isso é brincadeira, né? Não, 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 não Eu sou verdadeiro Isso é mentira Olha o tamanho desse impostor Tá, 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 tá Eu acho que eu sei quem é a verdadeira É, claro que que isso é Eu sou eu verdadeira, né? Com certeza Sai, impostora Isso aí, vai pra longe Pronto E não é mesmo que o meu plano funciona? Meu Deus Meu Deus Eu acho que eu acertei a vilu de verdade Pelo cabo, eu vou te ajudar Isso aí, vai embora Vai embora Eu já, já vou soltar você, pai Peraí Eu só vou resolver isso Ah, olha ali Tô tentando fugir, né? Não vai fugir nada Toma essa E essa também E aqui eu preciso acertar outra Uh Você volta Você volta Ah, acertei em cheio Ah, pronto Agora eu vou te soltar, pai Ah, nossa Você conseguiu, filha Você é a melhor do mundo Ah, não foi nada Ih, já que eu sou muito boazinha Te salvei Eu posso jogar Roblox agora? Ah, você quer usar um super computador Pra jogar jogo? Tá bom, vai Você merece Uh Eu vou jogar Roblox Do super computador gamer Tchau, tchau